Música Estamos de volta, né? Nosso Esporte na TV E eu gostaria de mandar um abraço A Luga Marra Que ela botou aqui Estou assistindo com muita emoção Obrigado pelo apoio de todos O show de todos os artistas tem que continuar Movimenta Dudu Obrigado em nome da família Obrigado pelo carinho Que ela está mandando E a gente tem que fazer Cada um ajudando um pouquinho Fica mais fácil Mas está aí o Daniel Já se incorporando Na mesa aqui E já veio com essa boa notícia Para o torcedor Gremista 1x0, gol de Ramiro Primeiro tempo ainda Exatamente, boa noite Valdir Boa noite telespectadores da Vale TV Lá no estádio Malvinas Argentinas e Mendonça Ramiro fez 1x0 para o Grêmio Logo a um minuto O Grêmio então vai vencendo o Godoy Cruz Uma boa vantagem para o Tricolor Claro que ainda tem o final do primeiro tempo O segundo tempo Mas não deixa de ser uma boa vantagem, né Valdir? Ah, com certeza Ainda mais quando é fora, né? O Grêmio focado O Grêmio que vem de duas derrotas, né? Tinha perdido 1x0 para o Corinthians E perdeu 1x0 para o Palmeiras Então o Grêmio se recuperando aí Lógico que é uma outra competição Agora que a Libertadores Porque é o mata-mata Convém lembrar que é o mata-mata O Grêmio agora... O gol fora tem aquele peso dobrado, né? Tem, tem o peso qualificado Quer dizer, o Grêmio Só que se for 1x0 só O Godoy Cruz vem aqui e ganha de 1x0 Vai para a pênalti Mas sempre é bom Qualquer tipo de vitória Mas a Marcela Nossa colega Trabalhou conosco aqui Foi por muito tempo E eu sempre digo para ela Eu quero umas matérias do esporte aqui Ela... Tu é grêmista, né? Sou grêmista, sou grêmista Às vezes eu faço aquele drama Drama é grêmista Por que drama aí? Porque é legal A gente trabalha em rádio, né? Então a gente acaba... Eu trabalho em rádio hoje Não pode, não pode ter Não pode, pode Só que a gente tem que comentar Às vezes do Inter A gente tem que comentar Às vezes do Grêmio Então a gente tenta ter Aquela imparcialidade Para que a gente possa Estar levando as duas notícias Todas as notícias Da melhor forma Sem estar priorizando... Mas antes é o Novo Hamburgo Eu sei que antes Pede o Novo Hamburgo, né? Exato Na verdade eu sou de Pelotas, né? Então eu sou pelotense Tem mais isso ainda O que que é? Brasil ou Pelotas? Sou Brasil de Pelotas Brasil de Pelotas Na verdade, né? Só por título Porque eu não sou Tu acha que o Brasil Vai se manter? Porque andou perdendo E 3x0 Tá mal aí O Zimmer... Tá mal, mas faz parte Da competição Eu acho que isso Para todos os times A gente tem Inter Que é um time fortíssimo Hoje na Série B A gente tem Grêmio Ganhando agora Mas que é capaz De no segundo tempo Começar a perder Porque o Grêmio Tem aquela tradição De no primeiro tempo Jogar bem E depois parece que o jogo Já está ganho E depois relaxa, né? Então... Mas a... Então... Para relembrar A Marcela foi nossa colega Que era repórter Por um bom tempo E aí depois Seguiu o mundo Como é que se diz? Águia pequena, né? Aí quando Daqui um pouquinho Foi buscar outros caminhos E já rodou aí Por algumas emissoras de rádio ABC Já teve na TV Ubra Eu passei na Ubra TV Eu passei aqui Foi minha primeira Eu comecei aqui Daqui eu fui direto Então para a Ubra TV Tive a oportunidade De ir para a rádio ABC 900 Onde fiz minha maior parte Como radialista Fui para a Prefeitura De Novo Hamburgo Em assessoria de imprensa Passei um tempo Na União FM E agora estou Na rádio Felicidade Rádio Felicidade Que é uma rádio De Novo Hamburgo Isso É uma rádio De Novo Hamburgo Mas é uma rádio Que mesmo sendo De Novo Hamburgo Ela pega em mais De 90 cidades Então ela tem Um público muito grande Porque ela chega A longa distância Então a gente trata Assuntos não só locais A gente trata assuntos De todo o país Do mundo Porque a sua expansão É muito grande É noticioso E musical É Na verdade A Rádio Felicidade Ela é uma rádio gospel Ela trabalha mais Com a música Voltada a este público Mas a gente também Tem a área do jornalismo Então durante as manhãs Das 7 às 8 Eu apresento Junto com o Diego Ignacio De Notícias Que é um programa Totalmente de jornalismo E no fim da tarde Das 5 às 7 Com o Anderson Alves Um programa Que é um bate-papo Que traz notícias Mas com aquela coisa Mais descontraída Com muita interação Dos ouvintes Falando de assuntos diversos Tecnologia Segurança De tudo Eu acho que é A comunicação Hoje Eu me lembro O meu tempo Tinha que ser Um negócio quadradinho Bonitinho Até pouco tempo A gente dizia assim A Rádio Gaúcha Era assim E a Rádio Gaúcha Agora abriu Principalmente no esporte Os caras Hoje É uma zorra total Vamos dizer assim Mas eu acho Que o próprio público Porque Nossa Tem muita notícia ruim Tem Tem muita notícia ruim Então às vezes E aí estamos aí Com os políticos Que deveriam nos representar Que são nossos representantes Nós que votamos E aí a gente Só que tu vê Todo dia Televisão Rádio Jornal É palcatruas É desvio É uma série de coisas É que nem eu disse De manhã a gente tem um programa Que é um pouquinho mais duro No jornalismo Trazendo realmente Tudo que acontece E no fim de tarde A gente tenta trazer Umas notícias mais leves Porque o pessoal Tá saindo do trabalho Tá estressado Tá cansado Pegando trânsito Então a gente tenta fazer Um jornalismo mais leve Pra não ficar aquela coisa pesada Pro ouvinte Que tá querendo Descansar Desestressar Porque realmente A situação hoje do país É muito crítica Do estado É quase pior Então se a gente não Trazer um pouco de leveza Pro nosso dia a dia O país tá crítico O estado tá lamentável E os municípios Estão cada vez mais difíceis Estão indo Pro mesmo caminho Então Você tem Formação jornalista Fevali Ou Eu iniciei minha formação Na Ubra Na Ubra E finalizei minha formação Na Universidade Fevali Em Novo Hamburgo Na Fevali Então tá aí Da Fevali Bom e tá conosco O Daniel Se quiser fazer alguma pergunta Para as colegas Que também é Quem quiser acompanhar Do Esporte Clube Novo Hamburgo Acompanho pouco Na verdade o esporte Eu sou gremista De coração Gosto de ir nos jogos Não sou a maior entendedora De futebol Mas adoro estar lá Dizendo Foi falta Não foi falta Só bem baixinho Tu diz palavrão Quando tu vai Diz palavrão Às vezes pro juízo A gente confessa Mas não Acompanho pouco Novo Hamburgo Acompanhei principalmente O Campeonato Gaúcho Que foi aquele Foi a maior demagogia Que eu vi Pegar o goleiro Aranha A Globo Botou ele lá Como o maior inocente Que ele tinha sido Massacrado Por uma menina Torcedora do Grêmio Que ela estava ali Quer dizer Pegaram ela Porque Qual é o apelido dele? É Aranha Aranha não é o Acaranguejira Não Ele é o Aranha Porque É o Macaco Aranha Ele já tem o apelido E aí Só que a Globo Não botou ele Fazendo os Jets Opsenos Para a torcida Que ele fazia Os Jets Opsenos Para a torcida E aí Imagina O Grêmio Precendo ganhar Ele fazendo cera O juiz não tomando Atitude nenhuma Daí quando ele saia A torcida Vaiava ele E ele fazia um sinal Bem obsceno E aí A Globo Botou ele Como a grande vítima E aí Pô Eu só não digo Palavrão Até disse um palavrão Um dia no microfone Trabalhando na Rádio Progresso Mas só não digo palavrão Quando eu estou no microfone Mas se eu estou lá Como torcedor E aqui está do meu lado Duvido que ele também Não vai lá e não xinga o juiz A gente xinga O futebol é para essas coisas Vamos lá então A base é de nada Só ele vai Ele mandou as mudanças Que ele quer dizer Que ele não xinga Que ele não fala nada Que ele não fala palavrão Que ele é um torcedor Então está tudo bem Vamos nessa Então bons resultados Da base do Novo Hamburgo No último final de semana O juvenil do Noia Lá em Santa Cruz Venceu por 2 a 0 O Santa Cruz O juvenil do Novo Hamburgo Classificado como campeão Do grupo Para a segunda fase E os resultados da escolinha Na categoria 2007 O Novo Hamburgo Fez 7 a 0 No Fabrício de Souza De Canoas Na sub-16 O Novo Hamburgo Empatou fora de casa Com o Vasquinho De portão Tímido da Silva Em 1 a 1 O 2002 Do Novo Hamburgo Venceu o Vasquinho Por 2 a 0 E a categoria 2006 Venceu também Pelo mesmo placar De 2 a 0 Pela Lifuga A categoria 2004 Donoia Venceu o Igrejinha Fora de casa Pelo 2 a 0 Está muito bem A base anelada Valdir É E falar em Igrejinha Igrejinha está bem O Luiz Hans está também Dando apoio E uma cobertura lá O Igrejinha hoje É o primeiro colocado Do seu grupo Inclusive o grupo Tem o Grêmio Está na frente do Grêmio Empatou em 0 a 0 Com o Grêmio No último final de semana Bom Eu O pessoal lá está fazendo Viu Agora tem Até os universitários Tem as plaquinhas Não A coisa mudou muito Por aqui Então eu gostaria De oferecer um minuto Para ti Agora a gente já sabe Onde tu anda O que tu anda fazendo E eu consegui Realizar um sonho De trazer tu um dia No programa Quando tu era Nossa colega Tu nunca veio E eu pedia Vamos fazer matéria De esporte Ela de vez em quando Fazia uma outra matéria A gente tem sim Mas fico muito feliz E dizer que A gente está torcendo Por você E te respeita muito E te admira Pelo teu profissionalismo Eu agradeço Ao Valdir A toda a equipe Da Vale TV Pela oportunidade De estar aqui hoje Convido a todos Claro A também conhecerem O nosso trabalho Lá na Rádio Felicidade 90.3 FM É um prazer Poder retornar A casa Afinal Comecei aqui Então Bom filho A casa torna Rezo o ditado E eu agradeço Do fundo do coração A oportunidade Muito legal Vim aqui Bater esse papo contigo Demorei Mas vim Valdir Então E vai vir mais seguida Agora Já sabe o caminho De novo Nunca esqueci Faltava oportunidade Momentos A vida corrida Dá o prefixo Da rádio Que eu quero assistir 90.3 FM 90.3 Aí pessoal 90.3 de manhã Que hora tu tá lá? Das 7 às 8 da manhã Com o Diego Ignacio No Dia Notícias E ainda no final da tarde Das 5 às 7 No Estação Felicidade Com o Anderson Alves Muito bem Não vai atrapalhar De vocês me assistirem Aqui às 19h30 Pode assistir antes Pode ouvir a rádio Então tá Ouvi um assiste outro Dizendo que tá no finalzinho já Do primeiro tempo Final do primeiro tempo Continua 1 a 0 1 a 0 Gol do Ramiro Finalzinho do primeiro tempo Lá na Argentina Nós voltamos amanhã né Valdir Voltamos amanhã Amanhã Quem é o nosso convidado Vamos dizer não? Pode dizer Podemos falar O Benhur Pereira Benhur Pereira Treinador de futebol Que dirigiu o Anilado No Brasileirão da Série D Amanhã estará aqui conosco então Dizendo isso pessoal Estamos colocando um ponto final Na nossa participação No Esporte na TV de hoje Voltamos então amanhã Às 19h Mas eu deixo o convite aí E permaneça com a programação Da Vale TV Uma boa noite Tchau E aí